olá fui ignorado doido vem cá volta aí olha aí devolveu mano aplausos pra ele galera é honesto vamos ver se ele vai dar 200 ou se é 2.500 né que às vezes cada só demorando aí galera cuidado com esses câmera galera cuidado olá mas os caras querendo roubar galera muito cuidado gente viu só eu fui rápido e confiei lá abre aí agora bora ver o que que vai vim aí tu o linka pra mim o que vai vim vou esperar aqui sem tu falar e mano ele rindo aí ó veio coisa boa será agora ó mentira a zoando vai der trade trade eu só acredito no trade que coisa absurda as one que veio a estuda aí 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 Tchau.